E aí pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Fernando Anri, o canal que te ajuda a se dar bem no SimCity. Esse vídeo é uma sugestão de dois inscritos aqui do canal, o Álvaro Barbosa e o canal Fusion Mobile. O Álvaro Barbosa pediu assim, ó, Fernando, mostra aí os teus prédios e as especialidades de cada um deles. E o Fusion Mobile pediu dicas de layout, né, como fazer um bom layout. Se você tem dúvidas em relação a quais prédios você deve começar a fazer, dicas de como melhorar o design da sua cidade, o layout, vem comigo, beleza? O primeiro passo para você criar um layout é você saber o alcance das bases. Se você começa com essa base, depois com essa, depois com essa. Eu vou deixar aqui no card, né, uma lista, uma playlist explicando como jogar o SimCity da maneira correta. E ali a gente vai concretizar aquela playlist, ó. Vocês podem ver, pessoal, bem colocados, né, ó. Se eu colocasse uma mansão Max aqui, ó, ficaria errado, ó. Eu tenho que colocar o máximo que ela pode render, né, mas já que você não tem uma mansão Max, você que tá... O que você vai fazer, ó? Digamos que você fez uma pista aqui, aí você vai colocar a sua base que você tem, né, seja ela de polícia de bombeiros ou de saúde, aí você vai ver o melhor alcance dela, ó. No caso, para mim, se eu colocar ela aqui, ou mais um pouco aqui, ó, ela vai dar certo. A partir do momento que você começar a entender isso aqui, aí a gente vai pro segundo passo. Vamos agora. Quando eu comecei a jogar o SimCity, eu acho que muitos jogadores cometeram esse erro. Eu fiz uma cidade e, assim, fiquei triste com ela, não tava do meu agrado. E eu comecei a destruir os prédios. Comecei a destruir prédios, destruir, destruir. Isso aí acarretou, é, num certo, numa certa dificuldade pra mim. Porque a gente sabe que quando você começa a destruir prédios, você vai aumentando de level, né, você faz prédio e vai destruindo, você aumenta de nível. E ali, né, foi uma bola de neve. Começou a dificultar o jogo pra mim, deu muitas coisas erradas. Sendo que a principal dica pra quem quer construir um layout bem bacana, bem saudável, é você saber centralizar as bases. Aqui, ó, vocês podem ver, ó, em educação, ó, a minha base principal, ó, todas elas são centrais. Porque quando você deixa uma base centralizada, ela vai ter o maior alcance de todas as casas ali ao redor. Mas se você pegar uma base dessa aqui, ó, e colocar ela, por exemplo, aqui, ó, você pode, a serventia, né, os espaços, vou colocar aqui. Sendo que dá errado, pessoal, ó. É quase parecido com as bases de saúde e de bombeiro, ó. Você tem que pegar o melhor alcance. Olha só o tamanho do alcance dessa base aqui de educação, ó. Seria até um crime, ó, eu colocar elas, é, mais escondidas. Não só pra essa base. Educação, lazer, monumentos, parques, você sempre tem que colocar elas de uma forma central. E aqui, ó, é, eu sempre falo isso. Vocês podem pegar, copiar aqui o layout da minha cidade. Ela foi feita em blocos. E eu comecei, assim, com três casas, assim, de cada. Aí o tempo foi passando, eu fui começando a gostar do jogo, fui começando a evoluir. E agora, assim, elas têm uma fileira de quatro casas. Se eu colocasse uma fileira de cinco, ó, legal, fica feio. Aí eu deixei com quatro prédios, né, de cada aqui, pra fazer essas fileiras. Depois que teve a atualização, que aumentou mais um pouco de espaço no SimCity, ó, vocês podem ver que aumentou mais. Eu destruí, né, entre aspas, a minha cidade aqui dos prédios ômegas. E também fiz mais uma fileira aqui. E uma fileira de três prédios. Essa fileira foi uma forma que eu encontrei de não, é, colocar em risco os trens. Os trens, a gente sabe que é um tema bem polêmico. Muitas pessoas não estão gostando dos trens. Mas eu, como um bom jogador, sempre gosto, né, de colocar uma atualização na minha cidade. Se eu tivesse colocado aqui, ó, mais o quarto prédio, ficaria viável. Mas em relação aos trens, não ficaria. Ficou bem bacana mesmo. E falando de layout, nesse momento, né, do jogo, do SimCity, você que tá começando a montar um layout, você tem que pensar nos trens. Você tem que pensar de uma forma de como você vai colocar ali, né, o trem. Como eu falei, ó, o trem não é algo essencial. Por que eu comprei o trem, ó? Porque, assim, dá pra fazer uns vídeos, né, o trem aqui, ó, circulando, é, indo pela cidade, e assim, eu acho legal, acho maneiro, né. Mas se você não tem esse prazer, né, em ver o trem circulando por aqui, relevem o que eu falei, tá bem? Aqui eu não fiz em blocos, porque ficaria feio, né. Porque quando chega aqui, ó, a cidade já não é mais em bloco. Aí eu coloquei uma fileira, né, eu chamo mural, chamo muro, pra vocês entenderem melhor. Quando aqui não tem uma abertura, eu chamo muro. Aí fica, pra mim, eu acho legal, porque, ó, destacou, né, ó. Aqui é um bairro, aqui vai ser tipo o centro desse bairro. E aqui, eu coloquei desse lado, as minhas indústrias ômega. Se vocês que me acompanham há algum tempo, vocês sabem que o projeto ômega da minha cidade, os tubos que eu construí o laboratório, eles eram aqui, ó. Sendo que esse terreno, ele é um terreno muito próspero, um terreno que tem a cobertura de montanha, dá pra pegar um pouco de praia. E por isso que eu transferi o laboratório ômega pra aqui, ó. Vocês podem ver que esse espaço, esse terreno, porque não tem muita serventia. E você que tá aí do outro lado, você que já tá começando a fazer suas casas ômegas, você vai colocar o seu laboratório ômega, suas bases de ômega, sempre aqui, ó. E coloque em todas elas juntas, porque se você colocar separado, digamos que você pegue uma base dessa aqui, ó, e coloque aqui no centro. Não vai poluir, né, porque as bases ômegas, elas não poluem, mas você perde população. Como assim, Fernando, você vai perder população, ó? Aqui no lugar dessa base, que pode ser um parque, pode ser um lazer, e é bom você juntar todas as bases em um local só, beleza? Outra coisa legal de layout que vocês podem pensar, ah, não tem nada a ver, mas tem, ó, é colocar a sua prefeitura em um lugar que você possa ter um bom acesso. Vou começar daqui, e se você colocar ali, ó, a sua prefeitura lá no final da cidade aqui, por exemplo, ó, você vai andar tudo isso aqui, ó, você vai correr. E é sempre bom você colocar ela no centro, colocar ela, assim, num lugar que você tenha rapidez em pegar aqui os seus impostos, né? Isso aqui vai dar mais rapidez ao jogo. Layout, é que o seu layout, ele tem que ter uma ideia. Digamos que você quer fazer uma super cidade. Você tem que começar a pensar no centro da cidade. Aqui, ó, quando eu comecei a minha cidade do Albi City, eu já tive essa ideia proposta pra mim. Eu falei, não, eu quero criar uma super megalópolis, eu quero criar uma cidade que quem visitar a minha cidade vai dizer assim, ó, uma cidade muito bonita, uma cidade incrível. E a minha ideia foi essa, ó, criar um centro, ó, recursos, sendo que as dicas que eu dou pra você criar um centro é você não colocar muitas bases altas. Aqui, pessoal, ficou legal porque as bases a mais alta que eu vou ter é o Colossus, que é uma base que eu tenho muito apreço por ela. Essas bases aqui, ó, eu tinha essas bases logo no começo do jogo, né, porque eu gostava muito, a Torre Ômega. Se eu colocar a Torre Ômega aqui, pessoal, já fica feio, ó, tá vendo, ó, porque ela vai começar a cobrir o centro da cidade. E você quer criar um centro, assim, bem legal, ó, é sempre bom você colocar bases menores pra que as pessoas possam ver, não só as pessoas, mas você entender, ó, todo o centro dela, beleza, da sua cidade. Aqui, ó, outra situação legal, vocês podem pensar, Fernando, por que você não encheu de prédios altos aqui mais pra trás? Eu não fiz isso, pessoal, fiz até o teste, mas eu não gostei. E é o centro. E se eu for reto aqui, ó, eu vou ver o nome da minha cidade, Dove City, né? E você encher de coisas aqui, de prédios grandes, né, pode ser prédio de Tóquio, prédios épicos, ia tapar ali as atrações de montanha e ficaria feio, ó. E aqui ficou legal, aqui atrás, ó. Aqui ficou um bairro europeu, né, as casas de Londres, ali o Big Bang, aqui depois eu posso colocar uma base melhor, né, e aqui sim, ó, aqui, ao meu ver, eu gostei. Eu posso depois colocar esses prédios aqui pra trás, né, e colocar aqui os bairros europeus pra aqui, sendo que, ao meu ver, ficou legal. Colocado aqui esses prédios de Tóquio, porque se surgiu tipo um muro, né, de prédios, e assim, ó, eles têm um destaque, o trem passa por aqui, pessoal, e você começa a fazer uma filmagem, ó, fica muito, tá, ó, pode até imaginar, imagina no trem e vendo aqui esses prédios aqui, ó, bem exuberantes. Mas uma dica eficaz, ó, quando você tiver prédios europeus, e você tem um rio, ou tem algumas atrações, eu sempre recomendo, ó, você tem que colocar eles à frente dos prédios maiores, porque se você colocar aqui, ó, esses prédios na frente dos menores, vai tapar a visão dos menores, e não vai servir de nada você ter colocado, comprado, ou ter feito esses prédios aqui, né. Aqui eu tenho o prédio, né, de Arte Noville, que é esses aqui, eu tenho o prédio de Paris, prédio de Londres, e assim, é bem legal, você que tem, assim, na sua mente fazer um projeto europeu, sempre fazer isso aí, ó, colocar esses prédios em muitas paisagens, colocar em paisagem de água, paisagem de parques. Uma certa vez, eu tava no mercado, né, no mercado global, e eu visitei uma cidade, eu achei muito da hora. O que o cara fez? O cara fez uma cidade só com o tema europeu. Os prédios épicos, ele deixou de lado e fez europeu. Mas se você não tem essa paciência, se você realmente quer criar apenas um layout, né, pra você gostar dele, e pra você criar, ganhar população, eu sempre recomendo, não destrua suas casas. Você que tá começando a jogar, se você fez ali um prédio e não gostou, vá guardando ele, vá guardando, porque vai chegar um momento que aquele prédio vai ser usado pra alguma coisa que você vai fazer, beleza? Pessoal, qualquer dúvida, vocês podem falar aí comigo, né, eu sempre gosto de responder, respondo rápido. E, dando continuidade, né, ao layout, uma coisa bem... pistas, né? Você que tá level 20, level 30, não faça agora essas pistas que eu tenho aqui, né, são as pistas Maglev. São a pista full, né, que a gente fala, são as pistas melhores. Essa aqui é o nível máximo, né, você não precisa mais evoluir elas. sendo que quando você tá no level 20, level 30, ou até mesmo level 40, se você fizer essas pistas aqui, você pode se arrepender. Aqui, pessoal, vocês tão vendo aqui, não tem muita pista Maglev. No passado tinha, mas eu tive que destruir. Imagina se você fizesse toda a cidade como essa aqui, e se arrependesse, né, de fazer aquele projeto e destruir essas pistas Maglev. é muito difícil, pessoal, vocês chegarem aqui, ó. Vocês têm que evoluir a pista até o nível máximo e depois vai ter a opção de você cobrir elas, né, com as moedas Ômegas. E como eu sempre falo, né, que o SimCity uma coisa leva a outra, pra você chegar no nível dessas pistas aqui que eu tenho, você tem que ter, né, um bom imposto, né, das moedas Ômegas. E é sempre bom você ter vários prédios Ômegas pra lhe ajudar, tá bem? Vocês podem pensar, ah, Fernando, você tá falando sua cidade é bem legal, sua cidade tá bem montada, mas minha cidade não tá nesse nível e, assim, talvez essas dicas não vão servir pra mim. Pois bem, você que tem esse pensamento, eu vou levar vocês agora pra minha cidade Vale Verdejante. Aí vocês vão entender uma coisa aqui, bem legal também. Vale Verdejante, quando eu comecei a desbloquear ela, né, que foi a minha primeira cidade, eu comecei por aqui, a cidade aqui, esses prédios, eles estão todos no máximo, né, eu posso fazer mais uns quatro ou cinco aqui e o que é legal, como eu falei no começo do vídeo, é isso, ó. Ó, aqui em polícia, a polícia pegou, eu tenho duas bases aqui e ela pegou o máximo, tá vendo, ó. Se eu colocasse ela mais pra cá, dá errado, ó. Aqui ela tá pegando o seu maior alcance. E é sempre bom você fazer, ó, tipo uma fileira, né, pra ela pegar todo o alcance e depois aqui as bases normais de saúde, de lazer, de monumentos, pra que você possa conseguir maior quantidade de população. Como eu falei, ó, aqui eu tenho mais espaço, posso construir. Outra coisa legal, ó, aqui também, ó, aqui tá um pouco bagunçado, eu falo a verdade, assim, porque eu não tô tendo tempo de organizar, mas o macete principal de um bom layout é isso, ó. Na hora que você faz uma fileira de casas, no meio dessa fileira ali você coloca as atrações de lazer de monumentos e do outro lado você vai colocar ali as suas outras casas, né, ó. Ó, um simples exemplo aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Aqui tem uma fileira de casa, aqui tem as atrações e aqui tem outra fileira, ó. Você fazendo esse método, tanto na horizontal quanto na vertical, esse é o principal conselho que eu dou, não dá errado. Beleza? Dessas cidades aqui que eu tenho de regionais, a que eu mais fico feliz é essa aqui. Cidade, pessoal, eu aproveitei o máximo do terreno dela, né, logo do começo, ó. Eu vou dar aqui um pequeno zoom aqui, ó, vocês podem ver, ó. Não tem nenhuma falha, ó. Fiquem à vontade se vocês quiserem pegar esse mesmo formato, podem fazer na cidade de vocês aí, regional, você tem aqui de praia. E o que eu achei legal dela foi isso, ó. Tudo dela que eu fiz, ó, tá perfeito, né? Não ficou nada faltando, não ficou uma casa faltando espaço, não ficou assim uma base faltando espaço, ficou tudo bem acomodado. E dando continuidade no nosso vídeo, vamos aqui para a segunda situação. Eu tenho vários prédios, né? Eu tenho prédios, muitos prédios de praia, de transporte, de lazer, de educação. E quem está começando a jogar não tem acesso, né, a esses tipos de prédios. Vocês verem, vocês verem, talvez, ali um print falando dos prédios. E eu vou mostrar aqui para vocês, ó, minha sugestão, quais prédios você deve começar a desbloquear, né, através do projeto épico. Eu vou aqui gastar uns tokens, né, para poder mostrar para vocês com mais exatidão. Espera, não posso? Não posso, não posso, não. Não posso, não posso, não. Não posso, não. Pronto, tá de noite aqui, mas ao decorrer do vídeo, né, vai ficando de dia, eu vou mostrando melhor. Esses primeiros prédios que tem um S, eles são prédios de jogos. Você também começar a desbloquear jogos, são prédios muito bonitos. aí depois aqui, ó, a gente vai ter monumentos também, monumentos é muito legal. Sendo, pessoal, como eu sempre falo que uma coisa leva a outra no SimCity, vocês vão começar, ó, por essas duas atrações, você começar por praia e depois por transporte, ó. É bem simples, ó. Como eu falei que praia e transporte, né, estão com atrações que dão mais pontos épicos, você vai ter a facilidade em fazer os tokens de ouro e vai conseguir também rapidamente, né, fazer esses prédios, porque a gente vai ver, ó, ó, os prédios de praia como são bonitos, ó. Ó, esse aqui, ó, vou dar até um zoom, ó, como ele é lindo, ó. Ó, praia. Vamos ver esse aqui, ó, praia. Esse aqui é a mesma fileira do outro, ó. Ó, praia. Vamos ver esse aqui, ó, praia. Tá vendo, pessoal? Só o prédio top, ó. Aí vamos ver até aqui, ó. Esse aqui, ó, faz mais de cinco anos que eu jogo, eu já falei pra vocês, mas eu só tive a sorte de vir um. Eu queria ter pelo menos uns três a quatro prédios desse aqui de praia, ó. Ele é bem bonito, ó. Vamos ver outros prédios aqui de praia, ó. Esse aqui também é muito massa, ó. Praia também, ó. Ele tá de costa. Aí agora vamos pra transporte, ó. Transporte tem uns prédios também bem bacaninhas também, ó. Esse aqui é transporte, ó. A maioria dos prédios que vocês verem que tem um H aqui, ó, é transporte. A maioria deles, né? Ó, transporte. Vamos ver outro aqui, ó. Ó, educação. Depois eu vou falar de educação pra vocês. Vamos ver esse aqui, ó. Transporte, tá vendo? Ó, a maioria que tem um H é transporte, ó. Ó, esse aqui, ó. Praia. Vamos olhar outra aqui. Ó, esse aqui é jogos. Aí depois, ó. Monumentos. Monumentos também. Os prédios e monumentos são uns prédios, assim, mais altos. São uns prédios, assim, que tem uma arquitetura bem agressiva, né? Ó, aqui, ó. Praia, tá vendo? Ó, quer dizer, ó. Pelo que eu tô mostrando aqui pra vocês, os prédios de praia são muito bons. E como eu falei, né? A atração de praia, né? Que são aqui as fosas litorâneas. Você que tem bastante, ó. É bem fácil pra você conseguir, né? O token de ouro. E dando continuidade, vamos mostrar agora os prédios de educação. Educação. No começo do jogo eu tinha vários prédios, mas eu não gostei, ó. São prédios bem simples, ó. Esse aqui é um prédio de educação. Eu tenho esse e depois vou ter esse aqui, ó. Ó, tá vendo? Pra você que quer criar, assim, um bairro só com prédio de educação, dá certo. Mas se você quer realmente só colocar prédios bem bonitos, né? Prédios bem chamativos, eu já não aconselho. Aí de lazer. Vamos ver os de lazer, como são legais. Ó, lazer. Aí aqui, ó. Transporte, né? Como eu falei, contém um H. Esse aqui, ó. Monumentos. Já tinha mostrado esses aqui. Ó, esse prédio aqui também eu achei muito bonito esse prédio, ó. Eu queria ter uns 3 a 4 dele também, ó. É porque eu não tô... Eu tô com todos os tokens, aí não dá pra ver. Mas esse aqui eu tenho quase certeza. Ou é lazer ou é monumento. Ó, esse aqui, ó. Monumentos, ó. Galera, Os prédios de monumentos também tem uns que são feios, ó. Esse aqui, ó. Eu só não destruí ele porque ele é toque de ouro, né? Mas os prédios de monumentos, você que quer fazer monumentos, pense bem. Porque sempre vem uns que não são tão legais, né? Esse aqui, ó. Não sei se é lazer ou é monumento, mas é um dos dois. Ó, esse prédio aqui, ó. Lazer. É bonito, ó. Ó, esses aqui também é muito da hora também. Monumentos. Vamos ver outros aqui bem legais. Tá, tá, tá. Como eu falei, ó, esse aqui é monumento, ó. São prédios maiores, né? Vamos ver esse aqui, ó. Transporte, quer ver? Isso. Monumentos. Ó, esse aqui tem um H, pronto, uma exceção. Monumentos. Como eu falei, pessoal, os prédios de monumentos são uns prédios, assim, que eles são muito diferentes dos outros, né? Tem uma arquitetura bem diferenciada. Ó, aqui os de lazer. Os de lazer é como se eles fossem mais felizes, né? Assim, a pintura deles, ó. Ó, o lazer, ó. Esse aqui também eu acho muito lindo, esse prédio, ó. É muito legal. De vez em quando eu faço uma troca, né? Eu coloco esses aqui aqui na frente e coloco esses de monumentos atrás, ó. É porque eu gostei de colocar logo os prédios mais altos, né? Logo aqui na frente. Naquela hora, como eu tinha falado pra vocês, né? Tava de noite, ó. Essas casas aqui. Se você quer fazer um bairro, você pode comprar elas, né? Jogos. Aqui eu já mostrei tudo e aqui... Vamos ver, ó. Ó, lazer. Pronto, ó. Se eu posso fazer um ranking pra você que tá aí do outro lado e começar a planejar a sua cidade. Primeiro, praia. Segundo, transporte. Terceiro, lazer. Quarto, jogos. Quinto, monumentos. E por último, educação. Eu falei, ó. Esses prédios aqui são bonitas, essas casas pra fazer um bairro, mas pra você realmente querer encher a sua cidade desses prédios, eu já não recomendo, né? Dessas casas. Outra coisa aqui pra gente complementar esse vídeo. Os prédios de Tóquio, ele tem umas quatro categorias, ó. Ele vai ter esse aqui, que é um prédio médio. Tem esse aqui, que é um prédio grande. Tem esse aqui, que é o mais bonito dos prédios de Tóquio. Esse aqui é a mesma coisa. Sendo que o mais feito de Tóquio, eu acho esses aqui, ó. Deixa eu ver onde que eu coloquei. Uma torre, ó. Ele é quadrado e no final aqui é uma torre, ó. Se você quer fazer também um projeto através dos prédios de Tóquio, é uma torre também, porque fica bem da hora mesmo. As casas latino-americanas são casas que têm cores bem felizes, né? São cores bem legais. Dá pra você também criar um bom bairro. Aqui, ao meu ver, é um bairro, né? Aqui, ó. Seria a avenida das casas latino-americanas e do outro lado, os europeus. Então, é isso, galera. Deu pra tirar um pouco das dúvidas de vocês. Muito obrigado pelas sugestões. E sempre que vocês tiverem alguma ideia que vocês saibam que é relevante pro SimCity, né? Pra os jogadores, podem falar aí que logo, logo eu vou fazer o vídeo, tá bem? Se você gostou desse conteúdo, eu peço humildemente que você possa se inscrever no canal, dá o like, ative as notificações para que juntos esse canal cresça cada vez mais. No fundo do meu coração, espero que todos vocês estejam bem. Um forte abraço. É nóis. Rau!